Sabe, já que vocês dois dormiram juntos. Ela te falou isso? É, ela me falou isso. Ei, Calvin, cara, eu te falaria. Tá bom, mas já faz um tempão. Foi antes de vocês ficarem sério. E quando ficou sério, eu achei que... Eu não sabia como falar e daí começou a acontecer um monte de coisa. E saber? Não dá pra falar com você, cara. Pelo menos agora. E os nossos planos? O trabalho? O barco? Isso vai ter que ser adiado agora, falou? Pelo menos até eu não querer mais quebrar a sua cara. Oh, é. É sério, Calvin. Calvin! Nova casa da irmã. Darim também. O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é isso? O que é isso? Um filho fora do casamento com uma mulher dessa profissão, as pessoas não falavam dessas coisas. Toda família tem seus segredos. Não, isso não é nenhuma história antiga, pai. Eu tenho uma parente que mora na cidade e conheço ela a vida inteira. Você conhece nossa família. Eles não iam querer que essa história se espalhasse. Porque espalhar o lado feio. O Charles era um cara problemático, a gente já falou disso. Pelo que eu sei, ele tinha muitos demônios. Então, nós fingimos que nunca aconteceu. Como se nada tivesse a ver com a gente. Desculpa, Ben. Você acha que não fomos honestos com você? Estou preocupado com você e a sua mãe também. Achando que foi um erro te trazer pra cá e te colocar atrás de uma mesa. Eu acho que eu fui egoísta. Você estava feliz no centro de pesquisa. Vamos repensar isso. Volta pra lá e vai pra água. Limpa a cabeça. Como se sente melhor, né? O que me diz? Eu acho que vai te fazer, Ben. Tá. Eu tenho que ir. Quanto mais tempo você passa em terra, mais resistente fica. Dor, perda, diminuem com o tempo. Faz parte do ser humano. Eu sempre vou ser triste. Eu sei que parece assim agora, mas vai melhorar. Vamos te ajudar a superar. Vai me ajudar como eu ajudei o Ben? Quando o Sean morreu? Você ajudou ele? Ben estava triste. Ele me pediu pra cantar. E ele ficou melhor. O Ben te pediu pra cantar pra ele? Depois que o Sean morreu? Sim. Depois da festa, eu cantei.